Vamos, Jocélio, na linha de frente contra a privatização da Eletrobras. É um absurdo o patrimônio do povo brasileiro, que foi tão duramente construído, está sendo entregue nas mãos da iniciativa privada, sem nenhum critério. Se o Brasil tem como parâmetro, os Estados Unidos, pelo menos na atmosfera do governo federal, sempre teve como parâmetro os Estados Unidos, as grandes hidrelétricas do país, eles são na mão do governo, eles têm controle estatal. Aqui, a Eletrobras tem um controle de 47 hidrelétricas. A privatização vai fazer com que as nossas hidrelétricas estejam nas mãos de quem não tem nenhum interesse social. Por quê? Uma empresa privada quer potencializar os seus lucros, é legítimo. Mas existem questões, como a questão da energia elétrica, que elas precisam ter um componente social. E por isso que precisa ser uma empresa estatal. Então, a entrega da Eletrobras para a iniciativa privada é um grande crime também, que esse atual governo está fazendo contra o Brasil, que foi uma medida provisória que ele editou e que foi votada, lamentavelmente, na Câmara. E na Câmara, nós que somos da oposição, nós temos no máximo 130 votos. São mais de 350 que sempre estão votando a favor dos projetos de entrega do governo. Daqui a pouco, lamentavelmente, nós vamos ver uma outra empresa de 358 anos de existência, que são os Correios, sendo também entregue nas mãos da iniciativa privada, quando nenhum outro país do mundo, na dimensão que tem o Brasil, território grande, portanto, chegar numa carta lá, vamos dizer, aqui no Salitre. Qual é a iniciativa privada? Vai querer entregar aqui no Salitre? Não dá lucro. Não dá lucro. Vai querer entregar em São Paulo, vai querer entregar em Fortaleza, em Recife, mas nos rincões do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, não vão entregar. E aí a população, mais uma vez, vai perder com a privatização de uma empresa que emprega mais de 100 mil trabalhadores e trabalhadoras. Enfim, mas é o projeto de entrega que o Bolsonaro representa, de entrega do patrimônio do povo brasileiro e, lamentavelmente, de entrega da vida, porque ele está sendo o maior responsável por tantas vítimas dessa pandemia. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.